Nos termos da Lei Estadual 418-2004 Avos, processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Roraima, é correto afirmar que quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas deverá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares e representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 35. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos.